e aí galera vou compartilhar aqui mais um skin bacana com vocês aqui essa daqui se eu não me me engano o nome dela é bohan não sei pronunciar o nome boa boa do do anime one pais uma das personagens ó tá muito perfeito skin a textura estrutura a roupa muito bacana o rosto dela tá perfeito apostado por eo na ui olha aqui os olhos bem desenhado o rosto cabelo até os brincos os brincos de serpente zinho que bacana muito bonito para quem quiser aí estiver procurando os 15 de onipa esse vai tá aí ó é muito bacana e beleza é muito perfeito na sombra com normal map fica perfeito beleza então galera então fui